Esse trabalho que vocês estão vendo aqui é o trabalho de muito tempo. Antes mesmo da gente compartilhar a ideia com vocês, a gente precisa pensar e gastar energia sobre isso. Então existe um trabalho visível e um trabalho também invisível, que é muito grande. Então gostaria de agradecer de verdade a confiança de cada um de vocês. A gente está passando ainda por um momento muito delicado. Se isso é o que está acontecendo agora, eu gostaria de agradecer especialmente aquelas famílias que permaneceram com a gente em um momento tão difícil. E a gente pode realizar. Pronto. A arte é um caminho, a cultiva acredita nisso, no poder transformador mesmo. O mais importante pra gente é ampliar mesmo a sensibilidade e também a competência deles, não só aqui no palco, mas também fora dele. A gente está precisando de um mundo bom e a gente sabe fazer isso, não é? Pronto. A gente tem isso mesmo. Pronto. Obrigada.